O alimento básico da mesa do brasileiro está com preço lá nas alturas. Em um ano, o arroz acumulou alta de 70%. Por isso, mesmo a inflação registrando queda, o valor do produto continua alto. Letícia tem três filhos pequenos e entre os alimentos que não podem faltar em casa está o arroz. Mesmo com o aumento no preço, ele vai para a panela. Para economizar, o jeito é criar algumas estratégias. Eu tive que trocar, abaixar, porque a marca que eu uso está muito cara, é um valor além do normal. Aí eu intercalo um pouco, eu faço macarrão durante a semana também, para poder dar uma diminuída no gasto do arroz. Segundo dados do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, em um ano, a alta no valor do arroz foi de quase 70%. E mesmo com a queda da inflação, que fechou o mês em 1,52%, o preço do produto continua pesando no bolso. Ainda de acordo com o IPCA, o preço médio do saco de arroz de 5 kg é de R$ 23,00. Neste supermercado, as principais marcas têm valores que variam entre R$ 18,80 e R$ 25,99. Segundo este economista, vários fatores, como a alta da demanda e a pouca oferta do produto, trouxeram esse resultado no item tão comum na mesa dos brasileiros. Nós tivemos um aumento da demanda, tanto do mercado interno, ou seja, as pessoas em casa, o próprio auxílio emergencial acabou aumentando esse consumo de arroz. E paralelo, nós tivemos uma redução da oferta, ou seja, as plantações de arroz vêm diminuindo no Brasil nos últimos anos. E também nós tivemos um outro fator, que é a demanda externa, ou seja, os produtores aproveitaram a taxa de câmbio favorável do Brasil, de mais de R$ 5,50 por dólar, para poder escoar uma parte da produção para o mercado externo. A perspectiva daqui para frente é de diminuição gradativa no preço, mas o economista alerta que a queda nos valores não será muito grande. Nós vamos perceber nos próximos meses uma pequena queda que muitas vezes não é muito percebida pelas pessoas. Como o preço aumentou muito no ano passado, é pouco percebido isso em termos de poder de compra, em termos daquilo que a gente consegue colocar no nosso carrinho de supermercado. Independentemente da variação no preço, a maioria dos brasileiros não abre mão do tradicional arroz. O arroz é indispensável, né? Outras coisas a gente consegue substituir a carne, né? Com a falta, com a escassez e o preço a gente vai substituindo, mas o arroz e o feijão não tem jeito. Tem que ter arroz e feijão, é uma coisa que não pode faltar no prato brasileiro.